A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia a todos! Bom dia! Sou alemão, mas estou trabalhando com toda a força para falar português também. Estou curando as palavras muitas vezes. Vou fazer uma palestra sobre a química verde Especificamente sobre processos para a obtenção de matéria e climas a partir do resíduo orgânico. Pois que não são químicos, são engenheiros de processos. Então, para mim, como fazer esta produção? Como ganhar estes produtos? E não na fase pequena, mas em tamanhos grandes e industriais. Primeiramente, vou um pouquinho explicar o que a sociedade fala. Como está fazendo pesquisa na Alemanha? Na Alemanha existem várias organizações de pesquisa. A Sociedade Max Planck é bem conhecida, mas faz pesquisa básica. E a Sociedade Fraunhofer normalmente é menos conhecida, mas fazemos pesquisa aplicada, junto com empresas. Todas as vezes com o foco que pode ser realizado no final, para fazer um processo para ganhar dinheiro no final. E a Sociedade Fraunhofer existe depois de quase 60 anos, e quem acende é em Munique, e o financiamento é um pouquinho complicado. Principalmente, nós temos 100 institutivos, mas, claro, nós precisamos ganhar doce primeiro, que é, como chama a palavra, é quase o mesmo dinheiro que os pessoal do Estado ganha. Obrigada. E a outra mensagem é como o IPAT, ou seja, o ângesto do Tarif dos Estados. A gente é uma empresa que tem o financiamento também de outras empresas, só que a gente está no regime como funcionário público. Então, é integrado. Como funcionário. Obrigada. Os nossos salários são quase como os funcionários públicos, e não como na indústria. E o financiamento da Fraunhofer é para diversas fontes. Pode ser que é de projetos industriais, projetos financiados do Estado, num programa, depende. São diversas fontes, principalmente, o governo alemão faz um financiamento de 20% a 25% de toda a Fraunhofer, mas o resto nós precisamos ganhar com os nossos projetos, com o nosso trabalho. Então, Fraunhofer, o que é esse? Fraunhofer é uma pessoa. Fraunhofer é Josef von Fraunhofer. Ele foi pesquisador, descoberta das linhas de Fraunhofer no espectro solar. Ele é inventor, ele estava vendendo um novo tratamento para lentes, ele é empresário e foi chefe e diretor de uma fábrica de livros. Todas estas três, pesquisador, inventor e empresário, são quase estas fontes de trabalho da sociedade Fraunhofer. A Sociedade Fraunhofer tem 80 instituições de pesquisa, entre estas são 60 institutos, mais de 40 locais na Alemanha. Aqui, este é um mapa da Alemanha, e aqui no sul, é a capital de Taviera, Munique, onde é a sede. E estes pontos verdes são estes locais onde a Fraunhofer existe na Alemanha. Nós temos 22 mil funcionários, a maioria deles são engenheiros, físicos, pesquisadores de ciências naturais. O nosso local é em Munique, e o orçamento é em total de toda a organização. É um grupo de milhões de euros, ano passado. E em Stuttgart, Stuttgart é aqui. Stuttgart é o capital do estado lá do Nürnberg, do sul da Alemanha. E lá tem um cargo de Fraunhofer com cinco institutos. Um deles é o nosso Instituto Instituto de Tecnologia Superfície de Biotecnologia, IGV, em Alemanha. Então, quais são as áreas de trabalho da Sociedade Fraunhofer? Sociedade Fraunhofer está trabalhando quase em todas as áreas da engenharia. É mobilidade, é trânsito, é microeletrônicos. Eu acho que você conhece a menina mais rica, mais conhecida da Fraunhofer. O MP3, este código, é um produto Fraunhofer, uma invenção de Fraunhofer. E tem toda a coisa, e esta parte, o nosso trabalho no meio ambiente, processos no meio ambiente, como este exemplo, uma digital super alta taxa. O nosso departamento faz desenvolvimento, otimização e avaliação de processos nas áreas de tratamento de efluentes líquidos, que são domésticos, industriais e agropecuária, tratamento de resíduos sólidos orgânicos, lixo orgânico, lodo resgoto, resíduos agrícolas. Nós, todas as vezes, não fazemos esse tratamento, mas nos pensamos em linhas completas, em círculos completos e com recuperação de nutrientes. Então, quase todas estas fontes líquidos, os sólidos, têm nutrientes que, hoje, muitas vezes não são usados. Nós pensamos sobre a produção de energia em forma de biogás, quando este biogás é beneficiado, é biometano, é biometano, é quase a mesma coisa com gás natural. E aproveitamento energético e químico, energético, é de congelação com o masticador, ou usar este metano como fonte na indústria química. E nós temos um grupo de trabalho de tecnologia de algas e, depois de quase dez anos, quando esta tecnologia e trabalho junto com algas não foi uma moda quase muito antiga no nosso departamento. Então, vamos começar com a química verde. Quando você pensa sobre o desenvolvimento da indústria química, é uma coisa muito antiga. Em 1850, quase o ano já está desenvolvendo fárricas para produtos químicos, antigamente para cores, rubber, borracho e outra coisa usada. E neste começo, as fontes relevantes para a fabricação de produtos químicos, neste tempo, foi biomassa de origem vegetal e animal e cabão. Mas, no início do século XX, toda esta tecnologia estava diminuindo por causa do dinheiro. Na Alemanha, estamos usando processos com galmão até a Segunda Guerra. Depois, toda a coisa está funcionando como petróleo. Hoje, nós sabemos que, principalmente, pode ser que dá uma boa ideia só usar, só quase usar uma fonte. Atualmente, a China e a África do Sul, ainda, novamente, utilizam o carvão como matéria-prima para a indústria química. Mas, quase todo o resto do mundo só usa petróleo e os derivados do petróleo. A indústria química moderna, hoje, utiliza frutos básicos de baixos custos produzidos pela indústria do petróleo para produzir esses produtos químicos básicos. E, quando você pensa sobre a basal ou a massa, eu acho que é importante saber que esse carbono usado para a indústria química, quase é só no mundo todo. 10% do petróleo consumido. 90% do petróleo consumido há trânsito, energia, toda esta coisa. E, por isso, o preço para a indústria química é formado do trânsito e da energia das outras partes da indústria. O gás natural representa uma parcela, na Alemanha, de cerca de 8% da base de matérias-primas, mas, principalmente, com gás natural, com metano, quase toda a química pode ser realizada, mas, na verdade, faltam processos realizados com custos baixos, hoje. É, como chama em inglês, the methane challenge. Fazer mudanças no futuro para fazer processos do metano até todos estes produtos químicos. A indústria química utiliza matérias-primas carbonáceas e minerais. As matérias-primas carbonáceas possuem uma maior relevância econômica, hoje, na Alemanha. Acho que no Brasil é a mesma coisa. Mas, estas matérias-primas fósseis, carbonáceas, óleo, gás natural e carbono, no final, são em carbono, dióxido de carbono. E nós sabemos que isto vai fazer um greenhouse effect. E, atualmente, estas fontes não são sem fins. Por isso, é claro que nós, hoje, precisamos pensar sobre nós em outras fontes de matéria-prima para a química. E, na verdade, estas fontes não são estas antigas. Não tem outras no mundo. A indústria química é a base de diversas cadeias de valor. Desta forma, é razoável assumir que a garantia de fornecimento de matérias-primas implica em um dos grandes desafios da indústria química do século XXI. É uma palavra de posição de estabelecimento de base em um documento da indústria química de 2010, pensando sobre as fontes de matéria-primas no futuro. Tanto, como eu tenho no meu computador, quando vocês usam, é muito bom para vocês usarem também. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí